Se vocês quiserem ver mais conteúdo como esse, acesse o canal, se inscrevam, deixe seu like, compartilhe com os amigos e nas redes sociais, acesse o canal através do link que está na bio. Eu quero agradecer a todos por estarem assistindo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.